Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Sou Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vai prosperar Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Espírito Santo, vem me renovar Sou Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vai prosperar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia se alegrar 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 Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Somente a ti, Jesus Jesus Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer Pois prazer maior não há E eu Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Quero te ofertar Teu amigo Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Te louvarei Te louvarei Amém. Amém. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor que não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. E ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pois confio no Senhor Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele asas E como águia Me preparo pra voar Eu posso ir Muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O Teu amor É o que me conduz Posso voar E subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas Como águia Pois confio no Senhor Que me dá forças Pra ser um vencedor Nas asas do Senhor Vou voar Vou voar Eu posso ir Muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O Teu amor O Teu amor O Teu amor É o que me conduz Posso voar E subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas Como águia Como águia Pois confio no Senhor Confio no Senhor Confio no Senhor Confio no Senhor Dou pra frente sem me Formado Meu Deus Com'em Finding A crowd Tipo no Senhor Enco Com'em Em Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Filho amado Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Filho amado Filho amado Filho amado Filho querido Restituirei Restituirei Tuas forças E te atrairei E te atrairei E te atrairei Novas vestes Filho amado Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Eu te levantarei Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado 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 Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é só orando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho buscando a direção Descanse minha alma e acalme a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Um abraço Um abraço Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Estou aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto